Pux, Pux, Pux... Pux, 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 Pux... Já mais ali na mío Noite, 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 noite E é assim o ano nem lágrima, nos lágrima, nos lágrima Ah, 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 ah! Arraigta!! Noia! 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 Yes, we know under yey-eyy Erro under yey-eyy Erro under yey-eyy Espard amm olein me beb Eu loho am Shen on the eweb Ye-eh, me eesho wa shit keima Yendo ada e de tokenne Slips in the talks oe ham The shes gear band ha de khai ao head im in the zark O que é isso? 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 O que é isso?